Música Música Se decidido estou, você que prometeu, é que eu pego em mim Oh meu Deus, nunca falhará, eu sei que chegará Oh meu Deus, minha sorte recontará, eu sei que chegará Oh meu Deus, meu Deus, nunca falhará, eu sei que chegará Oh meu Deus, minha sorte recontará, que grande o teu solo M UWT Música Música Com o corpo da minha fé e a fé Dando o teu caminho Dentro de a minha esposa e mistéria Fica no sol de si, me fazer resistir Se você vai afastar, se você vai afastar E se eu quero em mim, a paz da promessa E se eu quero em mim, a paz da promessa E se eu quero sentir que estou longe Você me promoveu, é que eu quero em mim O meu Deus nunca olhará Eu sei que chegará O meu Deus nunca olhará Eu sei que chegará Cada vez minha sorte é mudada Diante dos teus olhos E se eu quero em mim, a paz da promessa E se eu quero em mim, a paz da promessa Eu tenho 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 a paz da promessa A marca da promessa que Ele me fez E quem vai me impedir se decidir estou Pois quem me compedeu é fiel pra mim O meu Deus nunca guardará Eu sei que chegará também Minha sorte mudará Diante dos teus olhos O meu Deus nunca guardará Eu sei que chegará também Minha sorte mudará Diante dos teus olhos Minha sorte mudará 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 Minha sorte mudará